E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Alistar Tower Defense, é gente, Alistar Tower Defense E vocês pedem muito, várias dicas de como farmar o Star Pass, né gente? Estamos muito próximos de pegar o Eren, já estou no level 98, no TIE 98, no level 98 aqui E como é simples, é fácil dar dicas para vocês, conseguir praticamente em 17 horas Você conseguir chegar ao level 100 aí, aí o level 100 para conseguir pegar o Eren e pegar o outro personagem aí de 7 estrelas, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, vamos chegar a 80k rapidão gente Vamos chegar, vamos chegar a 80k de inscrito e vamos se inscrever no canal porque é muito bom E ativar o sininho porque assim que postar o vídeo, o vídeo vai aparecer para vocês, beleza? Então vamos lá galerinha, a primeira dica para você informar o Star Pass, o Pass Estelar, mais conhecido como Pass Estelar É muito, obviamente, muito fácil essa dica Primeira dica, sempre foque nessas missões diárias, sempre foque nessas missões diárias Porque essas missões diárias do Star Pass, você clica aqui, clica aqui A unidade que você não tem, no caso essa aqui, Kill 260 Units Ice Griffo Então o que é que eu tenho que fazer? Colocar o personagem Ice em Griffo, deixa eu ver se eu tenho aqui Ice, pronto Ah, tem um item muito gente, é só colocar ele aqui E um Infinite Mode, por exemplo E um Infinite Mode Ou um Arrange aí E se der que eu estou aqui galerinha, para vocês terem noção É porque eu farmo muito, porque sempre eu faço muita raid Faço as raids de, para pegar o, vamos lá Eu vou explicar porque, porque essa stack aqui é para qualquer raid, né Porque aqui é o raid, raid, o que vocês acham melhor Aí, depois que eu faço as missões, eu vou fazendo as raids Então, ah Max, mas eu não tenho tempo para fazer raid De deixar fecar no GS Autoclick Já trouxe vários vídeos De como você editar o GS Autoclick rapidamente, beleza? Você deixa e farma rapidamente com o GS Autoclick Deixa automaticamente aí, só com a Ivankov Beleza? Então é simples, vamos lá Primeira dica, fazendo as missões Aí vocês vão ganhar bastante level, né Para chegar no Weren, galera E o Weren está próximo de chegar Porque, ó Então nós já estamos lá no 80 liberado Então em 112 horas vai liberar para o 90 Do 90 vai liberar para o 100, né E por 100 vocês conseguem o Weren E aqui, All Food, é o nome que diz Mas não é, não tem nada a ver O Weren em juízo final Beleza, galerinha? Então, é muito simples Então, tipo de evolução O tipo de evolução é muito incrível É muito incrível mesmo E aí vocês fazendo a missão de áreas Vocês me perguntam Max, mas você está com 1.516 e 1.500 Porque, gente, eu uso o GS Autoclick Clica aqui, clica aqui Clica aqui, usa a VivanCov E uso o GS Autoclick Clica na noite toda E aí eu consigo Mais, esse aqui, ó O Akasa Esse é o deck que eu uso Para fazer qualquer raid Ah, por exemplo Raid para... Para o Goku, sete estrela O raid para... Para... Esse personagem aqui Para o Genos, sete estrela, né Pro Genos, é isso aí mesmo Deixa eu ver, ó Ah, na... Aqui, ó Tá vendo? Esse personagem aqui Eu também estou fazendo É o Justiça Universe Era o Genos Então, esses personagens Eu preciso evoluir Ah, Max Mas você para evoluir Precisa fazer o raid Como é que faz para fazer o raid sozinho? Então, eu uso a casa Ou, aqui, ó Eu posso usar O Cooler Posso usar aqui O Spindlewagon O Catacool Ou Ou simplesmente O Barba Negra Aqui É o único personagem Que eu posso escolher também Espadastinho Mídio Ou Ais em sete estrela Então, vocês podem usar Ou Ais em sete estrela Ó E também Aqui, claro A Indol Que é A Aidol, né Que é o personagem que eu uso Então, eu vou fazer muita raid Eu vou conseguir muito leves Conseguindo muito leves de 4x X, P Ó, estou com 309 Level 309 319 E aí, eu vou para o mundo 1 Chego no mundo 1 Do Prestige Pego de... Pego gemas Pego diamantes, né Pego diamantes, coins E também Stardust A outra dica importante Infinite Moldo Extremo Por que Infinite Moldo Extremo? Por que Infinite Moldo Extremo? Vocês tem essas missões diárias Aqui, ó Essas missões diárias Derrote a onda Sem ir no modo infinito Ok Não tem nada além disso Derrote a onda Sem ir no modo infinito Beleza? Simplesmente muito fácil de fazer isso Por que? Porque vocês vão usar um deck Para Info Vou colocar aqui para vocês entenderem Qual é o melhor deck para Info Eu tirei daqui Porque esse deck aqui é um Esse deck aqui é outro E aí, eu vou explicar por que agora Qual é o melhor deck Beleza? Para Info Para Info, galerinha Então, para Info, galera Usa este deck aqui O Guts 7 estrelas O Pussy 7 estrelas Katakuri 7 estrelas O Gojo 7 estrelas O Spindlewagon 6 estrelas A Aiden E também O Urahara A Aiden O Urahara O Urahara O Urahara que eu falo Eu posso dizer para vocês Esse aqui Vamos aqui Espera aí Espera aí O Urahara Este personagem aqui Esse capitão Becui É um personagem muito bom Uma habilidade especial Tipo, eu tiro aqui Vamos tirar o Orgos Messek Esse personagem também é bom O Badibu Ele dá uma habilidade especial Que no caso É muita vida na torre O Katakuri Como eu falei Está aqui Aqui O Becui O Diablo Aí eu clico aqui Vamos clicar aqui Fechar Vamos clicar aqui Como eu falei O Guts Guts 7 estrelas Beleza Colocou o Guts 7 estrelas Aqui tem também O Pulse Está vendo Aqui tem o Luce O Pulse Cadê o Pulse Aqui é o Pulse Colocou o Pulse O Guts É o Organs Bec Que eu tirei Para ele Tirar aqui Para ele O Organs Bec Pronto Colocou o Guts Vamos colocar O Pulse Pronto E também O Katakuri Gojo Vamos lá Gojo Cadê o Gojo Chega O X Mistérios Tios Cadê Chefe X É aqui Final Gojo Pronto E aqui Eu tirar o Diablo O Diablo Porque aí Eu tenho que colocar Um personagem Que no caso É o Jeff É o Jeff Pronto E aqui Como eu digo Galerinha Esse É o Deck Esse aqui É o Deck Para Info Então Fazendo Story Mode Claro Story Mode É fazendo as missões Então aquele Deck É para Rage Story Aqui Como eu falei Eu faço muito Aqui Ticket Porque Ticket Ganha XP Por exemplo Eu vou clicar aqui Recente Aplicar Vou tirar o Jeff E colocar Olha o tanto Gente Olha o tanto De XP Que eu tenho Aí Galerinha Isso tudo aqui É muito fácil É colocar Envolver aqui E já era Beleza Colocar o Envolver E já era Claro Tem outros Decks aqui Para Info Tem Mas eu sempre uso Um deck Específico Para mim Estar usando Porque aqui Eu coloco Esse personagem Aqui Que é o Gojo E ele vai atacar Por início 4 segundos Por ataque E aí vai sucessivamente Aí eu vou fazendo As missões diárias As missões Que eu preciso E aí você chega No Star Pets Rapidamente A dica que eu dou Chegar em 17 horas Rapidamente Você só precisa Usar Aí como eu falei Olha gente Olha aqui Para cá Para a galerinha Quando vai liberar Aqui do 80 Até o 90 O GoTalk E também tem aqui Porque aí você pega O personagem Se inscreve Aqui ó Outro Do 92 Ó Ó o tanto De Star Dirt 12 24 36 48 60 É 72 72 72 84 Esse é o melhor Método De conseguir Estardante Claro Além dos códigos Né gente Porque o código Como eu falei Os códigos que estão fazendo Vai abrir as caixas Vão Eles vão abrir A caixa Amanhã Certamente Amanhã Eles vão abrir A caixa de natal Porque eu tenho Muita gente Para vocês Terem noção Olha o tanto Aqui ó Tem a 34 caixa Dessa aqui Caixa de natal Aqui 3 uso Gastar Para melhorar Inventário Inventário Ah entendi Gente Eu vou Mostrar aqui Para vocês Peraí Vou só Clicar aqui Evoluir Vamos Atualizar Rapidão Ó Ó Vamos atualizar Aqui rapidão Vamos até Abrir aqui Evoluir 2 de 2015 Vamos evoluir Ele está dizendo Que pode usar Então vamos Evoluir Atualizar Atualizei Vamos lá Marco Drummond Rapidão Só para mostrar Para vocês Peraí Já tem um método Mais fácil O método Mais fácil É esse aqui Clicou aqui Peraí Ok Envolve Coloca no chat Ok Peraí Não foi Aí já foi Agora é só Clicar aqui E aqui Vai rapidamente 4 4 4 Estrela Claro Vai evoluindo Rapidamente E no caso Eu não preciso fazer Praticamente Não Você disse Max Por que está Indo para um lado E para o outro É porque Eu uso GS Autoclick E o que GS Autoclick Faz GC Autoclick O que você acha Melhor Ele simplesmente Ele clica Sozinho Os movimentos Então eu deixo Movimentado A noite toda Ele vai Clicando No personagem E eu vou Lendo Cada vez Mais Então é isso Gente Vou mostrar Agora Pronto Vamos ver Se dá Para usar Agora Parei Parei Tchau